Gente, primeiro peço desculpa pra vocês, pra essa minha cara de louca, acabei de vir do cinema ou melhor, da porta do cinema, que é aqui do lado da minha casa, porque, bom, enfim fui conferir o que tava acontecendo com o filme do Slenderman, né e gente, tô super cansada, todos os ingressos estão esgotados e eu gostaria de fazer um alerta sobre esse filme e sobre o Slenderman e tem muitas coisas que acho que muita gente não sabe, então acho que vocês vão gostar desse conteúdo então roda a vinheta que depois a gente vai conversar Sim, gente, esse vídeo é urgente, tá saiu agora, acho que ontem, o filme do Slenderman eu ainda não consegui assistir, porque assim, já tá tudo esgotado desde ontem hoje tava esgotado também, dei um pulinho lá tá tudo esgotado, pra ver aquela coisa feia mas é assustador Gente, na verdade o Slenderman, eles fizeram acho que uma produção muito boa agora em Hollywood porque eu dei uma olhada no trailer, eu achei super incrível eu só gostaria de deixar uma coisa muito clara pra vocês principalmente pra vocês que são pais ou irmãos mais velhos, né ou não tão velhos assim, ou também são jovinhos, tá gente, o Slenderman não existe, tá e eu tô falando isso pra vocês porque assim eu entrei em vários canais que falavam sobre o Slenderman e assim, eles querem fazer com que realmente o Slenderman ele seja uma coisa que existe vocês vão achar o Slenderman, né aquele cara alto, de terno, com braços gigantes com mais de 5 metros de altura tentáculo, que não tem rosto, né que pega vocês aí na floresta, na penumbra e com a janela, quando vocês dormem com a janela aberta gente, isso não existe na verdade o Slenderman, eu dei uma pesquisada e inclusive a Discovery Channel também fez um documentário sobre como surge o Slenderman e é muito curioso porque assim na verdade essa imagem do Slenderman essa imagem horrorosa do Slenderman ela surgiu com um concurso de photoshop acho que em 2009, alguma coisa assim e era pra os artistas e tal o pessoal que mexia com isso era pra eles criarem uma imagem que desse um pouco pras pessoas medo fosse uma imagem real que fosse feita com o photoshop e o Slenderman surgiu nesse contexto né, essa criatura só que essas fotos elas vazaram e foi, gente, foi pfff, deu, né deu então o que que acontece galera começou depois disso aí a todo mundo várias pessoas começaram a passar relatos relatos, relatos, relatos relatos, eu vi o Slenderman eu vi o Slenderman, eu vi o Slenderman eu vi o Slenderman só que o Slenderman não existe as pessoas acham que o Slenderman existe mas ele não existe ele foi uma arte ele foi um produto criado o que o Slenderman é foi o que as pessoas acharam que o Slenderman tinha que ser encontraram a criatura perfeita pra botar medo e ele não é real sabe, não é real não tem absolutamente nenhum nada, nada, nada que remeta a alguma realidade sobre isso nenhuma foto realmente obtida em que alguém disse assim não, foi feito todos os testes e essa foto não é montagem isso aí realmente pode ter acontecido isso começou a virar um problema tão grande nos Estados Unidos em vários lugares do mundo mas principalmente nos Estados Unidos que gente, começou a acontecer coisas horríveis sabe, garotos começaram a se suicidar as crianças começaram a querer, sabe matar os amiguinhos teve uma criança principalmente crianças entre 9 e 12 anos foram quem mais deram problema pros pais teve uma garota que ela simplesmente esfaqueou a mãe que diz que o Slenderman é o que mandou então parece que tem um lance aí que você escuta três batidas e aí você deixa, aceita falar com o Slenderman bom, eu não sei eu sei que assim essas crianças elas se envolviam com essa história essa história ia entrando pra cabeça delas provavelmente por algum problema até mesmo psicológico, né e aquilo ia entrando e aquela criança imaginando aquele treco horroroso e se sentiam ali dentro daquela loucura ali escravas do Slenderman então parece que algumas pessoas relatam que ele leva algumas crianças embora desaparece com algumas crianças outras ele faz de escravo pra matar outras pessoas ou levar mais crianças pra eles gente, isso é loucura tá, mais uma vez Slenderman não existe tá até o Penny Rice sabe que ele não existe o fato é o seguinte gente um dos piores relatos que teve e que na verdade acontece mesmo é bem um relato né é um fato porque na verdade as meninas estão sendo julgadas duas meninas elas tinham esse contato com o Slenderman porque olha só né o Slenderman é essa coisa do mal mas de repente ele também pode ser um protetor porque ele é o que a pessoa quer que ele seja então essas meninas elas eram praticamente fissuradas no Slenderman procuravam o Slenderman vamos lá né Slenderman tem um mato aqui uma penumbra vamos falar com o Slenderman e elas começaram a ficar alucinadas pelo Slenderman não paravam de falar dela e aí o que elas fizeram foram lá convidaram a amiguinha delas pra ir até a casa delas e aí o que aconteceu gente elas levaram a menininha pra floresta a Bela não é a Bela do Crepúsculo graças a Deus mas levaram a Bela né pra floresta e deram 19 19 facadas essa menina só não morreu por Deus por Jesus por Buda por Krishna não sei gente essa menina não morreu só que essas garotas elas estão respondendo numa corte adulta nos Estados Unidos uma ficou um tempo internada no hospital psiquiátrico descobriram que ela era uma esquizofrênica pesada tá com pais esquizofrênicos históricos esquizofrênicos e é isso que faz com que essas coisas entrem na mente das crianças hoje a gente vive uma fase onde as crianças são muito intensas elas vivem tudo com muita intensidade elas querem descobrir as coisas são cada vez mais inteligentes mais curiosas só que isso também pode trazer problema e é isso que eu quero falar pra vocês vocês que tem um irmãozinho vocês que tem filhos vocês tomem prestem um pouco de atenção se essas crianças lidam bem com esses assuntos se essas crianças não são facilmente impressionáveis porque gente isso é um problema gigantesco se não vocês primeiro que assim vocês principalmente vocês que são irmãos mais velhos vocês estão ferrados essa criança se ela for pro cinema com vocês vocês vão ter que levar elas no banheiro vocês vão ter que levar elas na cozinha vocês vão ter que levar elas na periola da escola vocês vão ter que levar elas na esquina vocês vão ter que grudar nessa criança porque assim ela vai ficar com muito medo e se ela partir pra internet ela só vai ouvir bobeira sabe eles chegam as raias assim de aparecer até um vídeo que eles tem como real dentro desse documentário do Discovery bom gente raios das creepypastas era Slenderman pra todo lado e acontece gente que Slenderman entrou na vida das pessoas e as pessoas na vida de Slenderman não é mesmo e o que que aconteceu pessoas cada vez mais relatavam estou vendo Slenderman Slenderman está atrás de mim Slenderman quer que eu dê facadas na minha mãe porque foi basicamente que começou a acontecer um garoto por exemplo entrou em contato com aquela aquele grupo que fala com as pessoas que vão se suicidar e tal lá nos Estados Unidos que agora não lembro o nome e ele disse ó vamos matar porque Slenderman está mandando e o menino se matou se jogou lá de uma ponte morreu né depois teve uma história de uma garota que de uma garotinha que simplesmente foi lá pegou uma faca deu quatro facadas na mãe acho que uma na barriga uma no braço uma no pescoço da mãe não sei se essa mãe morreu ou não porque eu não vi nada não soube não tinha essa informação porque ela e ela relatava lá relatou pra polícia que foi o Slenderman que mandou e ela fez tá é simples assim você escuta três batidas o Slenderman quer você você é especial você serve o Slenderman então o Slenderman ele pode tanto levar as pessoas possivelmente para ingeri-las na floresta ou pode transformar você em um escravo porque segundo elas o Slenderman lê a sua mente eu sei que a coisa de ser do controle é um ponto gente que era criança vendo o Slenderman tudo quanto era lado tinha tecnicamente ele era encontrado na floresta mas assim tinha que ter bruma e tudo mais gente tinha gente vendo atrás de moita sabe atrás de árvore no quintal de casa sabe debaixo do pé de fruta não interessa era vendo Slenderman pra tudo quanto era lado por que gente porque essas crianças são facilmente influenciadas por imagens as imagens começam a aparecer os relatos começam a aparecer e essas crianças começam a acreditar muito nessas coisas e realmente gente hoje em dia a gente tem uma a gente tem uma população que infelizmente ela tá doente muitos problemas psicológicos acometem essas crianças e o que que acontece você pega uma criança totalmente solitária às vezes dentro de uma depressão com uma doença mental ou com uma doença psicológica uma doença psiquiátrica seja o que for gente ou simplesmente uma criança facilmente impressionável quando ela entra em contato com esse tipo de conteúdo ela simplesmente começa a fazer aquilo se tornar real e eu não duvido que essas crianças tenham ouvido realmente tudo que o Slender me pedia mas saia da cabecinha delas o motivo que saia aí são com os médicos mas assim gente sinceramente o bicho dá medo ele é nojento então assim cuidado quando vocês forem levar o irmãozinho de vocês principalmente o irmãozinho de vocês aquele que normalmente costuma pentelhar a sua vida cuidado porque senão você vai levar ele para o cinema e aí o que vai acontecer gente quando ele quiser ir no banheiro você vai ter que ir junto quando ele quiser pegar água na cozinha você vai ter que ir junto e quando ele decidir que ele quer jogar videogame mas ele não quer fazer isso sozinho você vai ter que ficar lá assistindo então gente toma cuidado porque assim dá medo tá nós somos burros velhos e sabemos muito bem o que acontece dentro do cinema tá e que a gente sai de lá a gente vai comer pipoca a gente vai dar risada só que gente as crianças tem uma visão um pouco diferente tá então vamos com calma tem um documentário na descobre eu também vou deixar alguns conteúdos na página do ler até o amanhecer lá no facebook vai estar aqui no box de informação pra vocês se vocês quiserem saber mais sobre a lenda e toda a história e tudo como surgiu e eu vou tentar colocar também o trailer do filme e deixar também o link do documentário vocês entrem lá curtam a página tá gente me sigam lá nas redes sociais vão estar todos os endereços aqui na aqui no box de informação e vocês vão ficar por dentro de tudo isso aí eu admito gente eu sou fissurada em filmes de terror e eu tô louca pra assistir e não vou conseguir assistir porque tá tudo esgotado tá tudo esgotado então não vou conseguir assistir mas é um filme que realmente é muito legal tá eu só peço pra vocês gente tomar esse cuidadinho aí tá só tô dando esse alerta não tô querendo desmerecer a história ou o filme porque pelo contrário acho que vai ser incrível esse filme eu tô super animada mas assim gente tomem cuidado com as crianças ok então é isso gente se vocês não são inscritos no canal ainda se inscrevam ativem o sininho de notificação se vocês já são inscritos e já ativaram desativem ativem de novo porque eu sou nova no youtube então vai demorar um pouco pro youtube começar a recomendar meus vídeos pra vocês caso vocês gostem e deixa aí gente senta o dedo aí deixa o seu joinha ajuda essa louca aqui a conseguir inscritos a conseguir visualizações porque eu quero muito continuar aqui com vocês então gente esses são os meus recadinhos e os meus agradecimentos porque vocês estão sendo incríveis comigo e eu só tenho a agradecer e a gente se vê num próximo livro filme resenha série bom não sei então gente eu e o meu amado Penny Rice estamos mandando um beijão pra vocês no coração de vocês corujito então nos vemos no próximo vídeo do canal ler até o amanhecer tchau tchau galera tchau 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 A CIDADE NO BRASIL